Fala aí pessoal, sejam todos caras, muito bem vindos a mais um vídeo, dessa vez aqui com vocês mais um conteúdo muito legal, mais um script muito top pra esse jogo aqui que se chama Lomian Legacy, beleza? Não sei muito bem que jeito que é que joga esse jogo, mas eu vim trazer um script aqui pra vocês e eu tenho certeza que você que joga esse jogo vai gostar demais do script, beleza? Então eu peço que por favor se você for novo no canal se inscreve, beleza? Ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos, deixa aquele like bem azul que é pra ajudar o canal E qualquer dúvida, qualquer problema você pode estar entrando lá no nosso servidor do Discord que o link tá aí na descrição, fechou? Mas enfim rapaziada, eu achei bem interessante o jogo pela parte dele ser dentro dos cenários, ele ser 2D e fora dos cenários ele ser 3D, né? Normalmente Mas enfim, eu vou estar deixando tudo bem completinho na descrição pra vocês, beleza? Tudo bem explicadinho, tudo bem detalhado, pra vocês não passarem aí dificuldade nenhuma, ok? E bom rapaziada, o script vai estar abrindo assim pra vocês, beleza? Então é só a gente ir clicando aí na tela até ele aparecer pra gente, então vamos estar clicando aqui, beleza? Aí ó, bom, apareceu rapaziada, ok? E como vocês podem ver tem aí Auto Hunt Forever e Teleports, beleza? Enfim, tem bastante opção aí como vocês podem ver, Auto Battle, Auto Battle Off, né? Caso vocês queiram desativar Auto Click, Auto Click Off, Ant FK, muito bom, beleza? Caso você for deixar aí o PC ligado durante a noite Aqui a gente tem Skip, NPC Conversation, né? Então é só a gente clicar aqui, beleza? Clicou, tá pronto A gente tem C-Frame, não sei o que é esse aqui É... Fly? Não sei Fabric Textures, para usar FPS, se não me engano Hide Username Client, beleza? Aqui a gente tem Real All Pads, beleza? Bui 2 Mal Mad Instante e Bui 2 Capture Disk Instante Esse Spide aqui eu não sei o que que é que significa Talvez seja aí, é... Você precisa ter dinheiro aqui no jogo, né? Apesar de que eu não sei de nada do jogo Mas enfim, vamos ver aqui esse Conversation NPC Acho que a gente tem que vir aqui conversar com esses carinhas Ok, cliquei Z e realmente saiu, né? Bom, a gente tem que ir em algum lugar E aqui embaixo a gente tem os Teleports, beleza rapaziada? Por exemplo, é... Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada em Tom Entrasse? Tá, a gente tá... Aqui em Torre agora? É, a gente tá em X-Mathom, um negócio assim Vamos lá, dar uma olhada Ver se a gente consegue entrar aqui dentro Sim, a gente consegue, mas enfim, rapaziada Script é isso aí, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, se inscreve no canal Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos E deixe aquele like bem azul Que é para ajudar o canal, beleza? Lembrando que qualquer dúvida, qualquer problema Você pode estar entrando lá no nosso servidor do Discord Que o link tá aí na descrição E bom, rapaziada É... O script tá aí Eu tenho certeza que tá tudo funcionando Só que eu não sei de nada desse jogo E eu não entendi a história também do jogo E qual que é a física ou a lógica, beleza? Mas mesmo assim, espero que vocês tenham gostado E muito obrigado a vocês assistindo até aqui Espero que você tenha gostado Espero ter ajudado você Um grande abraço E falou, seus cards E aí, eles, go!